Rapaziada, hoje a gente veio aí arejar os coleiros e papacapim e a rapaziada botando pra cima de mim de novo olha aí, o amigo Pinho e o Márcio também por ali olha como é que tá esse ponto 50 vê que bronca, outro parceiro por aqui também cadê o coleirinho rapaz? aí tá certo, aí é o homem das máquinas a gente marcou com o Matuto, Matuto farrapu mas vamos mostrar aqui isso, isso que é pra o arejo de Luca ninguém sabe onde ele tá, que ele sumiu vamos mostrar aqui os passarinhos dos parceiros aqui dali tá fogueando agora tá chegando agora é do parceirão aqui e vamos mostrar esses daqui como é que tá olha como é que tá aí rapaziada passeiozinho diferenciado a gente colocou na estaca a coleirinha do parceiro Mar aí na galere vai cantando na palha do dendê vê que bronca coleirinho debauchado ó, cantou soltou a nota aguentou a pressão não soltou o canto olha aí olha o ambiente rapaziada que é bastante importante olha isso lá embaixo tem mais arejo também a gente decidiu ficar aqui em cima olha isso vamos tá mostrando aqui o papacapim baiano ali do amigão general vê que bronca soltou uma notinha é desse jeito ó tá cantando distante né isso ajuda muito também às vezes ele pode até colocar uma certa distância maior pra foguear coleiro e papacapim não é melhor não rapaziada esse banhozinho de sol pela manhã esse passeio no ambiente verde ajuda demais aí esses amigos aí a gente deu essa puxada aí no mato e os caras vem puxado de novo rapaziada botou pra cima aí do coleirinho novato olha aí ó calere coleira calere do amigo mar vê que bronca cantando na palha do dendê vamos mostrar aqui a coleirinha novata hoje ela tá mais concentrada rapaziada olha isso essa coleira novata tá representando tá agradando né a gente tá lapidando ela movimentando vamos que vamos galera é desse jeito aí puxada no mato aí com os amigos botando pra cima de novo aí da coleira olha isso debochada muito debochada essa coleira ó hoje a gente trouxe o golinha também golinha tá na gaiolinha que a gente deixa de reserva né a gente vai fazer um trabalho na gaiola do golinha daqui a pouco a gente vai mostrar olha aí ó passarinho tchá 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 do parceiro Everton aí ó olha a máquina canta muito canta bastante esse passarinho corta muito o canto também olha aí como é que tá a fera rapaz vocês não estão entendendo não é muito canto olha isso olha o baianinho tchá 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 o baiano é debochado esse baianinho é debochado canta na palha do dendê também fogueando rapaziada isso é interessantíssimo aí ó a disputazinho no ambiente do mato né solzão aí ó olha lá os amigos lá é desse jeito só paciência olha aí vamos tá mostrando o golinha também o golinha tá cantando bem tá batendo muita ordem ó essa aí a gaiola improvisada do golinha a gente vai passar esses dias aí e é desse jeito vamos tirar o golinho um pouquinho do sol muita ordem rapaziada muita ordem o golinha já faz alguns dias aí que a gente não puxa essa ferramenta e é desse jeito aí tão bem tão bem tão bastante afiado o golinha aqui na mão soltando os cantos muita ordem rapaziada muita ordem o golinha é desse jeito só paciência olha a ponto 50 aí o coleiro tudo atirando tudo cantando bem tem vai botar pra cima rapaziada quem gostou do vídeo aí deixa o like de vocês se inscreve no canal quem não é inscrito ativa o sininho de notificações aí pra ficar sempre por dentro do conteúdo do canal aí do Henrique do Papa Capim e é desse jeito aí ó cuida pra cuidar mais uma puxada no mato aí com os amigos e representando aí a coleirinha o golinha cantando muito também mas vamos que vamos a gente deixou aí o golinha descansando aí passou uns 3 dias em casa em fornado a gente vai começar a dar uns movimentos que isso ajuda demais aí também o golinha né vamos embora mais uma puxada no mato aí com os amigos e hoje ele veio botar pra cima no mato galera os caras são ruins olha isso olha a coleirinha novata aí representando entrando o ninho show tamo junto até o próximo vídeo aí se Deus quiser cuidar pra cuidar valeu tchau 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 tchau